E aí Bordião, dessa vez estamos aqui no Núcleo Engordador, parte estadual da Cantarela, muito legal aqui, você conhece bem aqui também, né? Conheço bem, vários cursos de fotografia ministrei aqui, a parte prática, muito legal, um dos pontos que a gente consegue observar com certa facilidade o Gavião Pega Macacos, pisetos tiranos, uma espécie muito interessante e legal de fotografar, um bicho muito bonito, a diversidade da erpetofauna também é bem interessante, a gente pode observar a bota de jararaca, por exemplo, que a jararaca é comum, aliás deve tomar um cuidado especial na trilha, porque esse foliço todo aqui, ela se camufla muito bem, então sempre olho vivo nas trilhas, usar um calçado adequado, de preferência uma bota, um coturno, que protege melhor. E essa trilha aqui do Macuca é bem interessante, que é dentro da mata, né? Vai beirando um riachinho típico da Mata Atlântica, muito interessante, pessoal, muito legal aí, né? Preserve a natureza. Exatamente, é o nosso recado aí, do Bordeon e meu, Antônio Silveira, um abraço, tchau!